Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o amor DJ Adi colocando o Brasil inteiro pra dançar com muita vibe Prostituto, vagabundo, não vale nada De negar em faixa amada, recusada Você na rua, eu em casa Que aquela tarda, não amada, não haverá Hoje a gente larga Que que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite devorada Esperando pra esfregada Que que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite devorada Esperando pra esfregada Não dorme na planta, chega onde vai Machuca, machuca Ai, bebê, vai Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata Ainda volta, coração, vai Se você não dança, o DJ Adi te balança Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Que, pra que, pra que, 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 que Que aquela cara não passa, não acordar, tá na cama selada Esperando pra estregada, não dorme não pra ser grande e vai Tapa, 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 tapa Machuca, machuca, vai bebê Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata no ar Arraba o teu coração, vai Se você não dança, o DJ é de te balançar